Olá, meus queridos amigos, bom que vocês estão aqui hoje porque nós temos mais uma voz de um especialista militar austríaco que tem uma outra opinião da qual está sendo passada para nós pelas mídias oficiais. E por isso a gente traz também sempre de novo comentários de especialistas que não são conforme as mídias atuais. Para vocês também ouvirem essas vozes, porque o que as mídias escrevem, todos nós sabemos. Agora, as vozes que não favorecem a Ucrânia são difíceis de ouvir. E por isso a gente sempre traz essas vozes diferentes. Alarme. A situação na Ucrânia está favorecendo os russos. Claro que ninguém aqui nas mídias, nos governos, quer ouvir isso. Mas existem especialistas militares que veem isso de forma diferente. Os sucessos parciais da Ucrânia em sua contra-ofensiva contra os militares russos são superestimados. Segundo especialistas, as linhas de defesa russas individuais estão sendo superadas com grandes perdas. Mas, até agora, nunca houve um rompimento real da barragem. Diz Marcos Reisner, especialista em Ucrânia nas Forças Armadas Austríacas. Todos os alarmes deveriam estar soando, pois após 117 dias de contra-ofensiva, nenhum avanço operacional foi alcançado. Então, aquilo que foi prometido, falando da vitória, etc., etc., não foi alcançado. Mesmo quase passando 120 dias ou quatro meses. De modo geral, a Ucrânia estava recebendo muito pouco material de guerra, inclusive para se defender dos ataques aéreos russos no interior do país. Somente com o aumento da defesa aérea, os ataques à infraestrutura crítica seriam minimizados. Se o fornecimento de energia do país, Ucrânia, sofresse danos graves novamente, a espinha dorsal da produção de defesa também se romperia, disse o especialista. Na verdade, quatro a cinco trens de mercadorias totalmente carregados com material de guerra devem entrar na Ucrânia toda semana, disse ele. Enquanto os Estados Unidos estão muito cientes da difícil situação, na União Europeia a percepção do que está acontecendo é inadequada. A Europa está prestes a perder o momento em que não estamos mais no controle e a situação se inclina a favor dos russos, disse o coronel. Os aliados da Ucrânia romperam apenas parcialmente suas promessas em relação aos equipamentos de guerra. A eficácia dos tanques Leopardo II, por exemplo, também foi menor do que o esperado. Dos cerca de 90 tanques desse tipo entregues, pelo menos um terço foi destruído ou danificado. De modo geral, as perdas de ambos os lados foram alamantemente altas. O coronel considera confiáveis os números de cerca de 160 mil russos mortos e 140 mil russos feridos citados recentemente pelo jornal New York Times, como referência aos círculos militares dos Estados Unidos. Do lado ucraniano, as perdas são estimadas em 80 mil mortos e 120 mil feridos. Além disso, Kiev perdeu 4.500 veículos militares e Moscou cerca de 12.300. Disse o especialista com referência à plataforma independente ORIX, que tenta registrar cada veículo por meio de fotos. Pois, gente, é isso que a gente tenta fazer aqui no nosso canal, trazer vozes que não são conformes, que dizem algo diferente e que também explicam por quê. Certo? E isso eu acho muito interessante, muito relevante para todos nós ouvirem também outras vozes. Como nós também trouxemos 2020, 2021, 2022, outras vozes que também defendiam o outro lado da visão. Forte abraço, gente. Mão no coração. Até no próximo vídeo.